Lily! Então vai voltar para a sua cidade? É sim, mas nós nos escreveremos. Tudo bem. Por que não nos conhecemos antes? E por que o melhor é sempre no final? Marcel, vamos! Feche bem essa porta com a chave. Ora, para o que nós deixamos lá dentro. Vamos embora. Vamos, filho, entre logo. Adeus, pequeno Lily. E não deixe de tirar o diploma. Um camponês destruído vale por dois. Ou três. Adeus, Marcel. Adeus. Vamos, filho. Voltava para minha casa enquanto doces gotas de chuva caíam sobre o meu rosto. Obrigado. 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 Obrigado.